A 22ª edição do Troféu Kimolo será disputada nos dias 16 e 17 de maio na piscina olímpica de 25 metros da Associação Esportiva Mocoquense. Toda a estrutura já está montada para receber os nadadores. Aqui para a associação é sempre um prazer muito grande receber essa competição. É uma semana de aniversário do clube, já que a sua fundação é data de 13 de maio. E nada mais justo que fazer uma singela homenagem a um dos principais técnicos da natação brasileira e que foi técnico aqui da Mocoquense e isso nos deixa muito orgulhoso. A 22ª edição do Troféu Kimolo de Natação reúne cerca de 500 atletas de 60 municípios do estado de São Paulo. De Mococa vão participar 5 nadadores. A equipe de natação da Associação Esportiva faz parte da seleção regional da 5ª região da Federação Aquática Paulista. Os treinamentos seguem em ritmo acelerado. Nós estamos treinando forte desde o começo do semestre, porque esse é um campeonato importante, né? Devido à amplitude dele, que envolve todas as regiões. Estando por aqui, geralmente, campeões paulistas e futuros campeões. Então nós estamos nos preparando desde o começo da temporada, intensificando ainda mais agora no final. Participam do Kimolo os nadadores que conseguiram ser campeões e vices campeões nos campeonatos regionais que disputaram. Arnaldo Guimarães vai competir pela primeira vez na modalidade 100 metros Nado Peito. Tá difícil, tô com ansiedade, tentando baixar meu tempo, tá difícil. Vai dar pra sair do Kimolo como campeão ou não? Ah, vai, né? Baixar meu tempo, vai ser bem melhor. Jonas Geraldo também treina forte pra conquistar bons resultados na competição nos 400, 100 metros livres, sem borboleta e ainda revezamento 4 por 50 medley. Tô me preparando bem pra ter um resultado bom. Vai ser um desafio participar dessa competição ou não? Vai bastante. Romulo Rosa vai competir nos 100 metros Nado Peito, revezamento 4 por 50. Além dos treinamentos, não descuida de uma boa alimentação. Quer conquistar bons resultados no troféu Kimolo. Eu tô ansioso pra chegar, tô treinando bastante, tô fazendo uma alimentação mais saudável, tô evitando certas coisas. E tô esperando bem ansioso por esse Kimolo, porque é o meu primeiro. Nicole Fontes está ansiosa e preparada para o tordeio interregional. Quer fazer bonito nos 400 e 100 metros livres. Também 100 metros Nado Peito e revezamento 4 por 50. Pretendo ganhar, né? Eu tô treinando bastante. Pretendo fazer um bom resultado nas minhas provas. E tá treinando muito, não? Muito. Como é que tá o tempo aí, nesses treinamentos? Tá ótimo. Tomás Geraldo participa pela terceira vez e espera representar bem a quinta região nos 400, 150 metros Nado Livres. Além do revezamento, 4 por 50. Participar de uma competição importante como essa é muito gratificante, porque a gente treina bastante, a gente se esforça muito. Então, acho que é merecido participar de uma competição dessa. Os técnicos Edi Uprini e Mônica Guzman estão otimistas com a boa participação da equipe da EM, representada pela quinta região. É uma competição de grande expressão, né? A nível estadual. É uma prévia de um campeonato paulista. Bons resultados eles vão conseguir, com certeza, porque eles vêm evoluindo muito. Estão muito bem preparados. E eu tenho grandes expectativas sobre eles, assim como eles também estão preparados e muito afim de ganhar e competir. O nível técnico aqui é muito forte, né? Em vista que estarão aqui presentes os melhores nadadores do estado. Mas eu creio sim, eu creio uma boa competição aqui para os nossos atletas e espero que eles façam uns bons resultados. A competição tem como objetivo revelar talentos na natação e homenagear o professor Quimolo, que sempre se destacou como um técnico vencedor. Gostava de inovar na natação de Mococa e do Brasil. O intuito dessa competição é a massificação da natação, a medição de forças entre as regiões, né? A primeira região que é São Paulo, que é o grande bicho papão da competição, que vence aí os últimos 15 anos, se não me falha a memória. Mas nós temos a segunda região de Campinas, a terceira está lá na região de Bauru, a quinta até a oitava, que é o ABC, que vão medir forças e ver quem está mais preparado aí para os próximos campeonatos paulistas. A cada ano que passa, o troféu Quimolo de natação ganha mais credibilidade no cenário esportivo estadual. Atualmente o campeonato interregional, infantil e juvenil, integra o calendário oficial da Federação Aquática Paulista. Neste ano será disputado pela 22ª vez. Sim, nós estamos aí com certeza entre um dos principais clubes da nossa região, do Estado e também do Brasil. Prova é que hoje nós estamos aqui há praticamente um dia da competição e toda a estrutura já está pronta para receber os atletas. Esse é o trabalho sério que a diretoria desenvolve através de nós funcionários que temos a nossa contribuição em prol de projetar o nosso clube no cenário esportivo. Obrigado. 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 Obrigado.